Fala família! Tudo verde, né? Tudo mais tranquilo com vocês hoje, gente? Bom, trago boas notícias, já que vocês vivem falando aí que eu só trago más notícias, como se a culpa fosse minha, né? Mas eu já trouxe coisa boa pra vocês, então fiquem até o final do vídeo, belezinha? Aproveita, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative também o sino de notificação, gente, todas essas etapas são importantes pro canal, tá? Então, assim, você tá aí do outro lado, não paga nada por isso, só deixa o like, só se inscreve, só ativa o sino, tá? Assim você ajuda pra caramba. Só lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo 1xbet, né, gente? O novo patrocinador aqui do canal, que é uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos, e é a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar pra vocês aqui com propriedade. Há apostas não apenas em futebol, mas em vários esportes, e são vários campeonatos do mundo inteiro, né, incluindo o Campeonato Brasileiro, então já faça suas apostas, gente. Hoje mesmo, jogos de Série B, ó, nós temos Goiás e CRB, dá pra apostar de boa no CRB, né, que conseguiu eliminar o Palmeiras aqui, ô, jogo, não gosto nem de lembrar. Tem também Confiança e Brasil de Pelotas, amanhã também tem Inter e Atlético, Juventude e Palmeiras. Vamos apostar no Palmeiras, gente? Como tá o coração de vocês aí, né? Será que dá pra ganhar uma graninha apostando no Palmeiras? Ou será que vem zebra por aí? Ai, ai, ai. Tem Corinthians e Bragantino também, bons jogos aí do Campeonato Brasileiro pra você levantar uma graninha, tá? Então corre lá, se inscreva, faça um depósito, use o código promocional palestrina, gente, que aí o valor do seu depósito vai dobrar. Depositou 50, vai ter 100 pra começar aí a apostar em quem você quiser, tá bom? Lembrando que o valor máximo bônus é de 200 dólares. Então corre lá e boa sorte pra vocês. Bom, vamos lá, vamos de informações aqui do Palmeiras. Não só do Palmeiras, mas do futebol em si, por que que eu tô falando isso? Vocês vão entender que é sobre o Campeonato Brasileiro. É um grande dia, eu acho, dos clubes, né, que hoje disputam o Campeonato Brasileiro que estão dando um grande passo e a gente já comenta sobre isso. Quero comentar antes sobre os jogadores do Palmeiras que podem ser surpresas já pro final de semana e que já estão, ó, belezinha e que vocês vão gostar demais. Antes disso também, tem jogadores do Palmeiras que estão na pré-lista das Olimpíadas, tá? Mas como é pré-lista, gente, não quer dizer que serão chamados. Apenas o Everton, né, que sim vai ser convocado, mas o Palmeiras já falou que não vai liberar o Everton, viu? Não, não adianta pedir, implorar. O Everton fica aqui no Palmeiras. Dessa pré-lista estava o Gabriel Menino e também o Patrick de Paula, tá? Mas como é pré-lista, provavelmente o Everton que seria, né, o atleta que seria mesmo confirmado a convocação não vai disputar a Olimpíadas porque o Palmeiras não vai liberar o Everton, tá bom, gente? E como eu citei o Patrick de Paula aqui, né, volto com uma notícia boa sobre o Patrick de Paula que treinou hoje com bola, gente. Ele só tá fazendo um treinamento um pouquinho ali diferenciado porque ele tá passando por aquela tal da transição física, tá? Então pode ser que no jogo de final de semana ele já esteja à disposição junto com Danilo e Danilo Barbosa. Esses dois atletas já estão ok, mas não vão estar à disposição pra amanhã, provavelmente apenas pro final de semana. Mas já é uma boa notícia, volta, né, os nossos três volantes e aí o Abel não terá desculpa pra utilizar eles e a torcida vai ficar mais feliz em saber que vai ter Danilo, Danilo Barbosa e Patrick à disposição do Abel porque fica todo mundo enchendo o saco falando do Felipe Melo e que ele não aguenta os 90 minutos e a gente sabe que realmente não, né, ele já tá bem cansado, tudo. Mas então é uma boa notícia pra torcida que queria boa notícia porque dizem que eu só trago notícias ruins, mas eu tô aí, ó, tô trazendo notícia boa pra você, gente. Espero que o Palmeiras vença amanhã o Juventude, né, que não aconteça nenhuma parmeirada, precisamos vencer logo esses pontos bobos aí no Campeonato Brasileiro, pode fazer muita falta lá na frente, então que o Palmeiras vença, né, pra que a gente fique um pouco mais tranquilo, três pontos fora de casa pra diminuir o prejuízo do empate em casa, né, com o Corinthians. Ai, não gosto nem de lembrar desse jogo. Então, a última informação aqui do vídeo, que inclusive eu falei pra vocês, que é um grande dia pra todos os clubes, né, da Série A. Pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, 19 equipes, tá, da Série A, menos o esporte, porque o esporte tá sem presidente, né, assinaram um documento aí, tá, que foi entregue inclusive pra direção da CBF em uma reunião, hoje mesmo, um documento que concorda em fundar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje, né, é produto aí da CBF. Só que pra criar essa liga, né, segundo o artigo 24 do Estatuto da CBF, é necessário ter a aprovação da Assembleia Geral Administrativa, ou seja, para tirar o poder da federação estaduais, é preciso ter a aprovação dessas mesmas federações estaduais. Aí complica um pouquinho, mas já é um avanço saber que assinaram e que estão dispostos a fazer alguma coisa. Todo mundo ficou muito chateado com o acontecimento lá do presidente, né, da CBF, de assédio aí a uma garota, e com isso, os clubes já tinham essa ideia de fazer isso há um tempo, e eles querem fazer já pra 2022. Como seria feito de início? Qual a ideia deles, né, gente? A ideia é fazer o Campeonato durar o ano inteiro, com reduções dos estaduais, mas no calendário brasileiro, entre fevereiro e dezembro. Espero que não vire bagunça, né, mas nós já sentimos um pouco mais de confiança em saber que isso pode ser criado pelos próprios dirigentes dos nossos clubes, e a gente já pegou muito no pé sobre isso, a gente já cobrou muito, né, inclusive o monopólio da Globo já está se acabando, né, já se acabou praticamente, então por que não os clubes criarem essa liga pra comandar o Campeonato Brasileiro? Né, eu super aprovo essa ideia, eu queria saber inclusive a sua opinião, só não vale uma coisa, né, só não vale torcedor rival falando que quem tinha um Campeonato Brasileiro de 2021 pra trás não vai poder, não vai poder comemorar como Campeonato Brasileiro, porque, né, tem gente que vive falando que é fax, pra mim nunca foi fax, sempre foi fato, né, o Palmeiras foi campeão de fato e não de fato, porque o Campeonato Brasileiro, hoje se chama Campeonato Brasileiro, mas começou lá atrás com o Taça Robertão, como o Taça Brasil, até mesmo a Sul-Americana, que o Palmeiras já foi campeão, foi a mesma Mercosul, é o mesmo Campeonato, só muda o nome, né, e pra que tirar os méritos de quem venceu, então continuaremos sendo o Deca, se Deus quiser vem mais um, e aí o ano que vem poderemos comemorar ainda mais, amém, né, torcida? Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, ainda não foi aprovado, mas já deram o primeiro passo, né, gente, que eu acho que é o principal, então vamos ver aí o que vai acontecer, deixa o seu comentário, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, a gente se vê com mais informações do Palmeiras assim que tiver, até mais e avante, valeu!